E falando em trânsito, hoje está sendo o primeiro dia útil após as mudanças de trânsito nos bairros da Encruzilhada e do Espinheiro. As alterações que passaram a valer desde o último sábado estão dividindo opiniões. As mudanças passaram a valer desde o último sábado. Como ontem foi feriado no Recife, só hoje os condutores estão podendo opinar melhor. Eles já percebem que no início da manhã o trânsito está fluindo bem aqui no Largo da Encruzilhada. Ajudou bastante o fluxo, né? Ajudou principalmente onde? Da Avenida Bebiribe como da Estrada de Belém. Com as intervenções, a Avenida João de Barros passou a ser mão única, sentido centro do Recife, nesse trecho entre a Rua Castro Alves e a Rua Conselheiro Portela. A mudança permite que os veículos que vêm da Avenida Bebiribe e da Estrada de Belém com destino ao centro tenham mais opções. Podem seguir pela Conselheiro Portela ou entrar à esquerda na Avenida Norte. Está tudo sinalizado e com agentes de trânsito para orientar, mas já surgem as observações. Aqui na João de Barros, os semáforos estão funcionando em tempos diferentes. Um fecha e o outro fica aberto. As pessoas descem, desembarcam do ônibus e podem, nas pressas, atravessar e não verificar que um semáforo está aberto e o outro está fechado. Isso vai exigir mais atenção para quem atravessa esse trecho da João de Barros a pé. Esse semáforo é importante que ele esteja tempos diferentes para justamente organizar mais à frente para ter acesso à Avenida Norte. Mas colocamos uma faixa de pedestre extensa, colocamos foco de pedestre exatamente para que os pedestres possam se orientar em relação a isso. Observe também que quem vem em direção ao Largo da Encruzilhada, pela Avenida Beberibe ou Estrada de Belém, deve girar à direita aqui na Rua Alfredo de Castro. Essa mudança mexe principalmente com o roteiro das linhas de ônibus que passam por aqui. São 28 no total. Com a volta às aulas, motoristas já esperam congestionamento aqui na Alfredo de Castro. É porque esse colégio aí fica muito aglomeração de carro, por conta do fluxo de aluno. Aí, no momento, está bem. Teve alteração também de parada de ônibus. Essa saiu da João de Barros e veio para Alfredo de Castro. Complicou para esse passageiro que passou a andar mais até a parada. Ficou bom ou não? Ficou não, de jeito nenhum. De acordo com a CTTU, tudo está sendo analisado. Vamos continuar com os novos estudos e novas intervenções, sim, estão previstas, como, por exemplo, ali no Largo Dom Luís, Nova Descoberta, Vasco da Gama, nas proximidades ali daqueles cruzamentos, para que a gente possa também fazer melhorias, tal qual aqui verificada no Largo da Encruzilhada.